Comprei um carro Eu não gosto de pegar pesado Eu digo isso e não é por abuso Mas quem se aperta muito é parafuso E o pobre que vive triste e salariado Eu trabalhando com o meu carrinho Ganho o melhor sempre tem me sobrado Se o ponto é fraco eu saio na praça Transporto gente para todo lado Não tenho hora pra chegar em casa Mas tive sorte e nunca fui roubado Porém um dia fiz uma viagem Perdi a corrida mas levei vantagem Ladrão não levou meu dinheiro sagrado Naquele dia eu vinha voltando Com o dinheiro que eu tinha ganhado Um passageiro me parou na estrada Entrou no carro sentou ao meu lado Eu perguntei moço onde mora Me respondeu siga meu mandato Você não sabe o caminho eu ensino A estrada é boa e o bairro é granfine Você me mandou parar no beco fechado Parei o carro naquele momento Eu vi que estava sendo assaltado O cara disse nenhum movimento Vamos ficar com os braços levantados Enquanto pôs a mão no meu dinheiro Desci meu braço com o punho fechado Caiu o dinheiro e a arma da mão Do outro lado caiu o ladrão Fora do carro no chão desarmado Comprei o carro não é pra conforto É pra servir quem tem me procurado Este malandro não leva até graça Tudo que tenho ganhei trabalhado O meu trabalho também contribui Evoluindo o progresso do Estado Eu malandro agora as datas grátis Vai aprender que nossa sociedade Não pode viver um desordenado Pensar no futuro que hoje o homem planta A gente espanta é impressionante Voando no espaço os homens da terra Só pensam em guerra e ser importante Confia até mais na inteligência Embora a ciência não é o bastante Porque o progresso é o nosso futuro Não está seguro em planeta distante Os homens da terra não estão contente Neste continente que Deus nos deixou Através da ciência eles continuam Pois até a lua o homem chegou Pode ser até muita pretensão Desta geração que se precipitou A terra é tão grande e não é preciso Ir ao paraíso que Deus reservou Não estou dizendo que o homem não deve Lutar para breve a vida melhorar É preciso calma, ser inteligente Pra ver a serente que vamos plantar Se fomos criados como a terra santa Aonde se planta, se colhe, se dá Plantar pro futuro, colher a partora Glória nas alturas, só Deus nos dará Eu sou brasileiro e no meu país Vivemos feliz, o que é importante Plantamos a paz, carinho e amor A lei do Senhor pra nós é gigante Melhor é o progresso na terra que é nossa Atentor a força que nos leva ao mal O homem só vai conhecer o Senhor No dia que for ao plano final Peço mil desculpas Mas pelo mal que fiz Eu falei contigo, não foi por amor Te peço perdão por ter te enganado Te deixei chorando a suspirar de dor Prendi num cenário o meu coração Mas preste atenção nos versos que ele fiz Tudo o que eu desejo com sinceridade Que ao lado de outro tu seja feliz Hoje muito longe estou de você Talvez nesta hora esteja me ouvindo Peço que não chore se lembrar de mim Olha em sua frente a vida sorrindo Você foi sincera, oh linda menina Mas eu não podia dar o meu amor Agora e sempre será minha fã E por toda a vida serei teu cantor O lindo futuro está à sua espera Não pensei que a vida é tão ruim assim Levante seu rosto e olhe para frente Não pensei que tudo já chegou ao fim Estou terminando os versos que ele fiz Enxugue seu pleno, repare e deixe chorar Pois quando de mim você sentir saudade Ligará seu lado e me ouvir a cantar Estou de novo Enfrente a sua janela Vim novamente implorar o teu amor Se está me ouvindo Se está me ouvindo, por favor, venha em silêncio Abra a cortina e atenda seu cantor Meu coração já está desesperado Sentindo a falta dos seus beijos, minha flor Se está dormindo, por favor, desperte agora Nem dar um fim no meu sofrer e na minha dor Peço desculpas por ter brigado naquela hora Foi por ciúmes, não foi por maldade Também não foi por ingratidão Quem tem ciúmes, tem direito de errar Quem me matei, nós vimos pra voltar Por isso venho pedir teu perdão Quero esta noite ficar juntinho de ti novamente E por favor, nunca mais se diga adeus Eu tenho medo de perder-te para sempre E nunca mais poder beijar os lábios teus Quero pegar em tuas mãos neste momento E num abraço te apertar nos braços meus Quero matar esta dor que estou sentindo Beijar teu rosto Beijar teu rosto pra esquecer de tudo o que aconteceu Peço desculpas por ter brigado naquela hora Foi por ciúmes, não foi por maldade Também não foi por ingratidão Quem tem ciúmes, tem direito de errar Quem ama tem motivos pra voltar Por isso venho pedir teu perdão Quando a tarde desce Que a noite semeia Como um grão de areia Pobre imensidão Na praia deserta Na realidade No mar de saudades De recordação Eu fico sentado Esperando a gaipota E trazer de volta Notícia de alguém E as ondas mansinha Me dizem agora Pode ir embora Seu amor não vem Nesta noite calma De tão longas horas Os meus olhos choram E não podem ver O seu rosto lindo Que até hoje tenho Como o desenho Deste meu sofrer Quando a tarde desce Que a noite semeia Como um grão de areia Pobre imensidão Na praia deserta Na realidade No mar de saudades De recordação Eu fico sentado Esperando a gaipota E trazer de volta Notícia de alguém Que as ondas mansinha Me dizem agora Pode ir embora Seu amor não vem Nesta noite calma De tão longas horas Os meus olhos choram Os meus olhos choram E não podem ver O seu rosto lindo Que até hoje tenho Como o desenho Desde meu sofrer Desde meu sofrer Vai se controlar Com o teu jeitinho Eu me acostumei Mas fui enganado Pelo teu olhar Não sei por que Mas não você me deixa Vivo sorrindo Por me ver chorar O seu jeitinho Como me tratava Não parecia Proceder assim O seu sorriso Como me enganava O mesmo que agora Vai zombar de mim Não sei por que Você é tão maldosa Você queria Me fazer sofrer Por ser bonita E ser orgulhosa Me deixando Foi o seu prazer Eu não queria Gostar de você Mas fui obrigado Pra te dar valor Eu sou culpado Me apaixonei Foi o teu sorriso Que me cativou Acreditei Nos olhos Mentirosos E hoje me fazem Suspirar de dor Era verdade O que me disseram Você me ensinou Uma lição de amor Eu não sabia Eu não sabia Que o teu costume É fazer assim Com todos que namoram Primeiro faz a gente Gostar tanto Só pra depois Mandar a gente embora Porém Porém não quero Amar mais ninguém Esta lição Deu pra mim Aprender É muito certo Aquele ditado Quem não apanha Não sabe bater Eu namoro uma menina Delicada Delicada defesão Filha de família rica E tem fina educação A menina é bonita E tem boa posição Vou ser dono da beleza Da minha região A menina vai ser minha Vou mostrar que sou baixão Vem cruzar o meu caminho Vai tá com a cara no chão Eu já sei que o velho é fogo E sua sorte determina Vou pôr minha vida em jogo Pra ganhar essa menina Quem conhece tempestade Não tem medo De neblina Ele faz o casamento E na herança Nós combina A menina vai ser minha Vou mostrar que sou machão Quem cruzar o meu caminho Vai tá com a cara no chão Lá no bairrão dela mora Tem gente volando fino Acabou porque não tem nada Querendo bancar o granfino Se eles me fizer barreira Eu choro pelo divino Eu abro o caminho a fogo Tenho meu trinta A menina A menina vai ser minha Vou mostrar que sou machão Quem cruzar o meu caminho Vai tá com a cara no chão Vai tá com a cara no chão Já comprei uma casinha Mobilhei com peça fina Na frente plantei jardim No quintal fiz a piscina Não tenho muito dinheiro Não tenho muito dinheiro Nem sou de gente grafina Minha profissão Garante o futuro da menina Ela vai casar Ela vai casar comigo Porque viu que sou machão Quem cruzar o meu caminho Vai tá com a cara no chão Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Esse pagode Lembrei de um velho ditado No risco que corre o pau Corre também o machado Quem tem preguiça de sobra Não faz casa de sobrado É só pente de careca Que pode viver folgado Ai ai Pagode pra ser bem feito Precisa ter bom assunto Namoro o som é gostoso Enquanto a gente está junto Na boca do trinta e oito O leão cheira defunto É só em festa de pobre Que chuchu vira presunto Ai ai Eu peguei uma empreitada E é pela glória que eu luto Na viola e no pagode Eu já disse não me escuto Minha mãe me deu a vida Não vou perder um minuto Marteiro que bate prego Precisa ser assombroso Ai ai Quem tiver mulher bonita Precisa muita cautela A minha vivia solta O campeão foi com ela Sendo feia Ninguém quer Nem pra lavar as panelas Em casa de mulher feia Na porta não tem tramela Ai ai Do meu passado que longe vai Eu não queria recordação Eu preferia esquecer Eu preferia esquecer de todo Limpando assim a imaginação Mas não adianta tentar fugir Se nele eu tive momentos vão Se o meu passado nasceu florido É porque nele estava escondido O que agora tenho nas mãos Ao recordar minha doce infância Eu sinto até que estou cansado Apaga as letras de uma esperança Como um presente inesperado Eu olho no espelho Meu rosto triste Está bastante modificado Sinto amargor de uma saudade Elevam firme minha mocidade Isso é o futuro do meu passado Se a cada um existe um destino O meu eu sigo sem entender Se no passado brilhou meus dias Vejo o futuro escurecer Se no amanhã eu estiver vivendo Talvez ainda eu possa ver Este futuro ser transformado É um presente inesperado Possa de novo me acontecer A minha infância ficou distante Meus vinte anos também passou Ficou pra sempre marcado em mim Com a existência daquele amor Recordação é tudo o que tenho E um sonho lindo De um sonho lindo que se apagou Acompanhado de uma esperança Morreu o amor e ficou lembrança Com o que a vida me presenteou Eu preciso tanto falar com você Pra pedir desculpas do mal que lhe fiz Tenho tanta coisa para lhe dizer Tenho tanta coisa para lhe dizer E por muito pouco somos infeliz O teu coração O teu coração deve estar magoado O teu coração deve estar magoado Mas não é motivo pra crer-me mal Eu estou sofrendo o mesmo castigo Se estiver me ouvindo Vem então comigo Eu estou por nesta tristeza Por nesta tristeza um ponto final A gente brigou Mas tudo passou Mas tudo passou A vida é assim Não deixe o tempo apagar A ilusão deste amor Que ainda existe em mim O tempo não para Se a gente se cala Este amor vai morrer Você é meu sonho Você me ilumina Eu juro menina Meu mundo é você A gente brigou Mas tudo passou A vida é assim Não deixe o tempo apagar A ilusão A ilusão deste amor Que ainda existe em mim O tempo não para Se a gente se cala Este amor vai morrer Você é meu sonho Busca e me ilumina Eu juro menina Meu mundo é você As belezas que tem nossa terra Nossa bela bandeira retrata O amarelo representa o ouro E o verde são as nossas matas O azul representa o céu As estrelas Os estádios da pátria A palavra de ordem Progresso Eu trago gravada No anel de prata Meu orgulho é ser patriota Nesta rica terra brasileira Lutarei com amor e carinho Lutarei com amor e carinho Pela minha terra hospitaleira Nosso lindo hino nacional Conhecido na terra estrangeira E cantando eu bato no peito Que sou um caboclo Que honra a bandeira Se um dia o Brasil me chamar Precisar do serviço meu Eu irei com satisfação Defender o rico só do seu Defender a minha liberdade Que um dia já me defendeu Ó Brasil, minha pátria adorada Ó terra querida, abençoada por Deus Eu só sinto não ser bom poeta Pra fazer da sua beleza Uma justa e linda melodia Descrevendo a sua grandeza Mas eu posso ser um bom soldado Na batalha de sua defesa A união é quem faz o progresso E esse progresso faz nossa riqueza Estou conformado com a minha sorte Embora o destino está me enganando Sei que é impossível voltar ao passado Por isso que sofro e não vivo chorando Tristeza não traz a felicidade Que há muito tempo está me faltando Por isso eu prefiro Por isso eu prefiro viver de saudade Esquecer a dor Sorrindo e cantando O que adiantaria chorar por alguém Está tão distante Não vai me ouvir Eu não sei se ela Sabe que ainda vivo Talvez ela pense que eu já morri Eu também não sei se ela é a mesma Eu também não sei se ela é a mesma E um dia chorou Ao me fez partir Pode ser que ela Já me esqueceu Porém dela Eu nunca me esqueci Se é o destino Se é o destino Que guia meus passos Por este caminho Terei que passar Já faz tanto tempo Eu estou distante Por isso é que penso Agora em voltar Pode ser que ela esteja me esperando Ir ao meu encontro Ao me ver regressar Ou talvez cansada Com a minha ausência Pode ser que tenha Outra em meu lugar Será o momento Mais triste da vida Se eu a encontrar Nos braços de alguém Sentindo a loucura De beijar seu rosto Terei que sorrir E dar parabéns Então eu terei motivos Pra chorar Porque o destino Me traiu também Me trouxe pra longe Pra me ver sofrer Entregando a outro Quem era meu bem